Bem-vindo ao B de Barbário, hoje eu vou revelar pra vocês que é o meu amigo secreto e quem me tirou também. Bom pessoal, aqui no box de inscrição vai ter o link com todos os canais que estão participando. Todos os anos a gente fazia um unboxing de uma caixona com mimos e tal, mas por causa da greve dos correios a gente decidiu fazer uma coisa mais simples e mandar um único livro só pra não passar em branco, mas também pra não acabar deixando ninguém de fora por ser de um estado mais distante e não chegar até lá os correios. Acontece o seguinte, eu adoraria ter feito um unboxing com vocês, só que o meu amigo secreto mandou presente ali na mudancinha de setembro pra outubro. E o que aconteceu? Eu achei que era um presente de aniversário e eu abri. Eu não tava tão errada porque a pessoa que me deu esse presente, ela me deu dois. Um do amigo secreto e um de aniversário. Pra quem me acompanha lá no Instagram, eu vou dizer aqui que essa pessoa me deu antes do baile verde da Ligia Fagundes Teles de presente de aniversário. Será que alguém já descobriu nessa altura quem que é essa pessoa? E a pessoa que me tirou é uma pessoa que já perguntaram se nós éramos irmãs em alguns vídeos aqui. Não sei se muito pelo mesmo jeito de falar, pelo mesmo jeito de se apresentar aqui, ou se só pelos cachos que nós dividimos. Essa é minha amiga secreta de São José dos Campos, ela gosta bastante de piquenique, bastante de literatura. E eu tô falando da Natasha Renner, irmã do Redemunhando. Ai, gente, eu fico muito contente, assim, eu ficaria com todo mundo, né? Mas eu só posso aproveitar o fato de que a Natasha me tirou e dizer que foi muito prazeroso. Tipo, eu acordei de manhã, eu fui falar com ela, agradecer por outra coisa. E aí ela quase me deu um spoiler de que ela era minha amiga segreda, porque o livro eu só peguei depois, porque o portaria não tinha me avisado ainda. E aí, quando eu peguei o livro, era um livro enorme, como vocês viram aí na thumb. Fiz questão de fazer a thumb com a lateralzinha do livro, pra vocês verem que é um calhamação. E por isso a gente vai fazer um projetinho. E ela me deu A Queda do Céu, Palavras de um Xamã e Anomã, me expido pelo Davi Kopenawa e o Bruce Albert. E ela mandou aqui com um cartãozinho, dizendo Eu sou sua amiga secreta. Não resisti quando vi este livro na lista. Quem sabe não marcamos uma leitura conjunta. Beijos, obrigado por tudo. I love you, Natasha Rennerman. E não se diz não pra Natasha. Existe essa regra no YouTube. Não sei se vocês sabem, mas se vocês não sabem, agora vocês estão por dentro, não podem mais dizer não pra Natasha. Esse livro aqui tem mais de 600 páginas. Eu não sei exatamente quantas de texto mesmo, porque ele tem referências bibliográficas bastante no final. Ele tem bastantes ilustrações, assim, ó. E eu acho que ele também tem uma parte de fotos, inclusive algumas fotos coloridas. E eu fiquei muito contente na Natasha me dar esse livro, porque eu li os dois livros que foram publicados pela Companhia das Letras do Ailton Krenak. Mas eu acho que são livros que não aprofundam realmente na questão indígena. Apesar da autoria ser bastante importante, aquelas ideias que o Ailton trouxe, eu já estava em contato, eu já acompanho o trabalho do Ailton há um tempo. E com certeza esse livro aqui vai ser, tipo, um aprofundamento massa na questão indígena, que é algo que me falta bastante aqui do canal. E eu fico muito feliz sempre, não só de ganhar o presente, o objeto, mas todo o imaterial que ele traz, né? Que é essa questão do... Qual foi o pensamento da minha amiga quando me presenteou com isso, sabe? Ela com certeza passou pela cabeça dela essas questões, passou a questão da gente poder compartilhar essa experiência. Então isso pra mim enriquece muito, na verdade, o objeto, no final das contas, que eu vou sempre ter com muito carinho na minha estante. E eu espero que a gente possa marcar essa leitura em breve. Se você não tem esse livro, garanta o seu, porque vai ter uma leitura conjunta das irmãs aqui do Booktube, de A Queda do Céu. E pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar pra vocês quem é o meu amigo secreto. Todos os vídeos vão ser publicados no mesmo horário, então você pode fazer o quê? Você pode clicar no link aqui da descrição que eu vou deixar, e você vai ser direcionado diretamente para o meu amigo secreto. Eu não vou falar o nome, não se enganem. Eu vou dar uma diquinha extra, né? Pra quem conhece a gente, talvez mate aí a charada. Esse amigo secreto divide comigo a mediação de um clube de leitura. Então se você acompanha o B de Barbária, se você acompanha o canal dessa pessoa, você sabe quem é. Mas se você não sabe, clica no link aqui embaixo, que você vai direto pra lá, pra ver não só o presente que eu dei pra ele, como também um videozinho que eu mandei um videocarta pra abrir esse vídeo. Espero que vocês gostem, não se esqueçam de dar like aqui no canal, se inscrever nos canais participantes pra sempre acompanharem essas bagunças que a gente faz aí no Booktube. Um beijo e até a próxima. Obrigado.